Luiz Henrique divulgações, esse sim é moral Mas quando ela abriu a boca, quando ela abriu a boca É só de camisinha, é só de camisinha Eu não tô entendendo nada, fala direitinho É só de camisinha, é só de camisinha Eu não tô entendendo nada, fala direitinho É só de camisinha, é só de camisinha Eu não tô entendendo, agora vem, vai, vai Tava no quarto só trancado, pensando em mil maldades Quando saí do banheiro, ela tava querendo a chave Tem um pouco de paciência, muita calma e mutia Enquanto tu tá falando, eu tô botando a camisinha É só de camisinha, é só de camisinha Eu não tô entendendo nada, fala direitinho É só de camisinha, é só de camisinha Eu não tô entendendo nada, fingir Essa camisinha, é só de camisinha Um modal de aliança